Estamos aqui no Autódromo Interlagos, viemos gravar alguns carros aqui, fazer uns vídeos junto com a Full Power e viemos carregando as coisas na Suburban. Já que estávamos aqui, vamos se divertir um pouco. Qual o sentido do cidadão querer fazer zerinho com uma jamanta desse tamanho? Ou então fazer fumaça num burnout? Para quem não sabe, a Suburban é fabricada desde 1935, é o carro mais antigo produzido no mundo. Várias gerações, essa aqui é a geração penúltima, já tem uma além dessa, esse carro é 2008. Essa aqui é um modelo 2.500, ela sai com motor LS2 6 litros, câmbio de 6 marchas. A roda tem 8 parafusos, é praticamente um caminhão. Esse motor LS tem 370 cavalos de fábrica, como potência nunca é demais, colocamos um supercharger nela. Você já viu esse carro aqui em outros vídeos, uma comparação com o Suzuki Swift que a gente fez. Agora ela está com supercharger, quase 600 cavalos. Instalamos um coletor dimensionado para melhorar o fluxo, um sensor flex, hoje ela funciona tanto álcool como gasolina. Tinha que pôr álcool, né? 140 litros, já imaginou? 140 litros de pódio, quanto custa o tanque desse carro. Esse caminhão pesa 2.800 e poucos quilos, com supercharger, estamos falando aí de 3 toneladas. Mudamos a roda 16 para aro 17, amortecedores Bilstein. Fizemos uma customização na parte externa dela, tirando todos os cromados, a gravatinha vermelha, que é tradicional dos SS. Quando ela está no 4x2, se você der com vontade, ela sai lixando o pneu que nem um Muscle Car, meia quadra. Mas quando você põe no 4x4, tem que segurar o pescoço. Fica bem legal para sair de semáfora. Uma das coisas mais legais desse carro é que todo mundo já viu um carro desse em algum filme americano. Tem gente que fala assim, nossa, é do FBI. O sistema de escapamento, apesar de montarmos um coletor dimensionado, a gente manteve o sistema traseiro todo original para não ter barulho. Quando você acelera, você ouve só o assubiu do supercharger. Então pegamos um carro gigantesco desse, nove lugares, um carro familiar, muito usado para fazer viagem. A gente usa para trabalho e você está me perguntando qual o sentido de preparar uma Suburban. A vida é muito curta. A gente, quando não está trabalhando com ela, a gente quer se divertir um pouco. A gente, quando está trabalhando com ela, a gente quer se divertir um pouco. A gente, quando está trabalhando com ela, a gente quer se divertir um pouco. A gente, quando está trabalhando com ela, a gente quer se divertir um pouco. A gente, quando está trabalhando com ela, a gente quer se divertir um pouco. Obrigado.